Foda-se o pão com essa gulha no melody, essa beat puta chamou na BM Beat não se estressa, fica bem suave, só vou te comer se seu pai for PM Ela tá aburrindo, tô assanhada, fazendo de tudo pra entrar na BM Toma e bate-se pra iniciativa, passa no teste, vai engolir meu cérebro Eu só fico na cama, quero que se foda pros manos privados, é PJL Escuta essa cansa, se for caredão, não quero estourar sua JBL Bate de frete, minha praia que te quebra, pireita comigo, vai pro IML No soco de topo, só chora, eu arrongo, vou botar com força no pilho e na pele Camisa da Romani, soltando armado, sempre de AK, só andar destravado Bebo buquinas e não destilado, coroa nela que eu te coloquei de lado Na cadeia é ponte, mas não sou playboy, das beat molha no banco de trás Tropa dos putos, sou lá com este boy, com dedão no óculos, sua bíblia é demais Cheio de futebol, meu pescoço tem nos meus anéis, pra ver o meu tempo Joga jogador, poupelo, desfaçado, tô vexando Obrigado